Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal para o cargo de auxiliar de serviços gerais. É a questão com o Instituto JK. Você vai apertar pause, vai ler, responder e aí sim só depois voltar para cá, para o nosso gabarito, para a nossa explicação. Então agora sim, leitura e resolução. Na limpeza de equipamentos eletrônicos, o material adequado a ser usado é álcool 70%, álcool isopropílico, detergente neutro ou lustra móveis. A gente vai gabaritar juntos aqui na letra B, álcool isopropílico. Então esse produto, ele é amplamente recomendado para a limpeza de dispositivos eletrônicos, pois o álcool isopropílico é eficaz na remoção da sujeira e da gordura, sem deixar resíduos que possam danificar os proponentes. Ele evapora rapidamente, o que reduz o risco de umidade residual, que poderia penetrar nos dispositivos e causar danos. O que é que eu tenho para falar do álcool 70%? Embora o álcool 70% seja assim utilizado para desinfecção, ele pode conter água em uma quantidade maior do que a ideal para a limpeza de eletrônicos, o que pode prejudicar os componentes internos dos dispositivos. Detergente neutro, esse tipo de produto não é recomendado para a limpeza de eletrônicos, pois pode deixar resíduos ou causar danos às superfícies sensíveis dos aparelhos. E eu tenho também o lustre móveis. Esse produto contém compostos que podem ser abrasivos ou químicos agressivos para superfícies eletrônicas, podendo causar manchas ou danos permanentes. Então, aqui abaixo as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço especial de sempre. Valeu!